Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o secretário nacional de políticas de promoção da igualdade racial, Juvenal Araújo, falou sobre a intolerância religiosa no Brasil e cobrou o cumprimento da lei que determina o ensino obrigatório da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Infelizmente, vivemos num país hoje, um ápice, digo, de um tema atual, que é a questão da intolerância, porque ela atinge principalmente as religiões de matriz africana. Nós chamamos de um racismo religioso o que acontece hoje. Hoje nós temos uma lei, que é a lei 10.639, que obriga a história a lecionar a história da África, a história afro-brasileira no Brasil. Só que ela não é cumprida, principalmente por questão de que alguns professores, por professarem uma outra fé, se negam a cumprir a lei. E a demonização das religiões de matriz africana faz com que essa lei realmente não seja cumprida de fato. O nosso trabalho é, primeiro, fazer-se cumprir a lei e a capacitação também dos professores para que a história real da África seja contada no Brasil. Infelizmente, hoje nós vemos aí, principalmente no Rio de Janeiro, ao qual estive agora há alguns dias, no Ministério Público do Rio de Janeiro, na Secretaria de Direitos Humanos e na Secretaria de Segurança Pública, para que nós possamos criar um mecanismo efetivo e permanente de combate à intolerância religiosa. Não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados. Mas o que nós queremos não é ser tolerados. O que nós queremos é o respeito. O respeito à liberdade de culto, principalmente das religiões de matriz africana, que são hoje as mais atacadas no Brasil. Legenda Adriana Zanotto